LC Divulga Music Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no círculo E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto E bora aproveitar E hoje promete a missão não vai falhar E hoje eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Hoje eu vou de sangue, vou pegar você também E bora revoar, bora revoar E bora revoar, bora revoar Bota pra cima, R&D, show do barulho, explodiu O atualizou de novo, mas atualizado que é a NASA, show E bora pra descendo o paredão Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê E vai ter vaquejada lá no círculo E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto E bora aproveitar E hoje promete a missão não vai falhar E hoje eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Hoje com punição, vou pegar você também E bora revoar, bora revoar E bora revoar, bora revoar E o bora revoar, você tem a missão não vai falhar E você tem a missão não vai Volta pra cima, R&D,, show do barulho, explodiu Estourou de novo Esquece e joga pro alvadão Que vai te pegar bolado Novinha, safadinha Tu senta pra caralho Barão quem tá mandando E tu só obedece Vai sentando, sem neurose Vai, esquece, vai E joga pro teu malvadão Que vai te pegar bolado Novinha, safadinha Tu senta pra caralho Barão quem tá mandando E tu só obedece Vai sentando, sem neurose Vai, esquece, vai Bigodinho, pedindo Cabelo, platinado A beijinha, tapa Nós quer pegada de papelão E o acloque na cintura Elas vai jogar quatro E o acloque na cintura Ela vai jogar quatro A tua mão no chão Moça no peito adaptado Joga pro seu malvadão E vai te pegar bolado Joga, 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 joga Seu malvadão, seu malvadão Seu malvadão E vai te pegar bolado Joga aí, redes, vinte, o paredão Marmentaria, sabor do sertão Bora, Ângela Joga ao vivo aí no gol do negão Bora, lindos Escreve, depois verilha Só manter Esquece, joga pro malvadão E vai te pegar bolado Novinha, safadinha Olha, tu senta pra caralho Barão, quem tá mandando E tu só obedece Vai sentando, sem neurose Vai, esquece, vai E joga pro teu malvadão E vai te pegar bolado Novinha, safadinha Olha, tu senta pra caralho Barão, quem tá mandando E tu só obedece Vai sentando, sem neurose Mais, esquece Bigode impedindo Joga no bigodão A tricinha da bagosta Que é pegada de papelado E o acloque na cintura Elas vai jogar de quadro E o acloque na cintura Ela vai jogar de quadro Bota do ator do chão Moça, no peito adaptado Joca pro seu malvadão E vai te pegar bolado Troca, 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 troca Seu malvadão Seu malvadão E vai te pegar bolado Bota pra tocar Viva, você no gol do ladinho Bora, Henrique Bora, Luciano, empresário Tocando aí no gol do lourinho Bota pra cima Explodiu Vai É mal na máquina Que joga Repertório do Rock Lores Vou de novo Pissão não Você brinda a gaiola É show Vai Joga do parceiro Max Ela quer na base Ela quer na base Eu acho que ela falou Que é uma base Pina Gostosa me chamou pra ir na base A noite toda o clima quente Maldurrade Nós dois na cama bem selvagem O sol nascendo Ela pedindo com vontade Pina Gostosa me chamou pra ir na base A noite toda o clima quente Maldurrade Nós dois na cama bem selvagem Nós dois na cama bem selvagem O sol nascendo Ela pedindo com vontade Já me chamou pra ir na base A noite toda o clima quente Ela pedindo com vontade Ela pedindo com vontade Pina Gostosa Pina Gostosa me chamou pra ir na base A noite toda o clima quente A noite toda o clima quente Maldurrade Nós dois na cama bem selvagem O sol nascendo Ela pedindo com vontade Só me chamou pra ir na base A panela de impressão, toca aí no paredão, luterna, vem Show! Boca, padecer meu parceiro Andrezinho, cedês e gravações Argonça o CD, é o Maru, mas sou o Rosê do Brasil Ao fim, parçom, não abre cerveja e boca a CD E tá chegando o verão, frontei uma casa de praia Pra curtir fim de semana com uma cerveja gelada Vem cá, meu paredão, a três horas da madrugada Fazer a montaria, outra beira da praia O repertório de férias, bora, bruno, cedês Bora, café, cedês e russa É o Maru, mas sou o Rosê do Brasil O Caíno, como o Nadinho, como o Ori Bora, bevão, o gozo caroloso E fode, fode E samba, raparigue Cedês e cedês e cedês Cedês Bora, devia o CD de russa É o Maru, mas sou o Rosê do Brasil No swing, das amém Mãe Ô, tá chegando o verão, frontei uma casa de praia No dia em fim de semana, com uma cerveja gelada Ligar meu paredão a três horas da madrugada Fazer a montaria ou na beira da praia Onde é o céu, 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 o Grava aí, espaio, gravações É show do varão Olha aqui no paredão DJ no paredão Escolhido Os parceiros me ligaram Perguntando onde é hoje E tem farra e desmatendo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou baga, seu raiz E qualquer lugar é lugar E se quiser saber Pra onde eu vou Olha pra onde tem putaria Que na noite vira dia Carro lotado de chão Mesmo cheio de novinha Pra onde tem putaria Verão de vira dia Carro lotado de chão Mesmo cheio de novinha E se quiser saber Pra onde eu vou Olha pra onde putaria Verão de vira dia Carro lotado de chão Mesmo cheio de novinha Pra onde tem putaria Verão de vira dia Carro lotado de chão Mesmo cheio de novinha Olha que bota Pra tremendo o paredão É show Toca aí filho Pro paredão Expliu Olha E meus parceiros me ligaram Perguntando onde é hoje Que tem farra e desmatendo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou baga, seu raiz Em qualquer lugar É lugar E se quiser saber Pra onde eu vou Olha pra onde tem putaria Verão de vira dia Carro lotado de chão Mesmo cheio de novinha Pra onde tem putaria Verão de vira dia Carro lotado de chão Mesmo cheio de novinha E se quiser saber Pra onde eu vou Olha pra onde putaria Verão de vira dia Carro lotado de chão Mesmo cheio de novinha Pra onde tem putaria Verão de vira dia Carro lotado de chão Mesmo cheio de novinha Roda pra cima É show Marão Explodiu É pau na máquina Bora é o dedo Paredão Chorozinho Explodiu Henrique do Paredão Irã do Paredão Com Leandri do Paredão Já agora o ano Explodiu Olha meu parceiro Leu do Paredão Safa de Paredão Penta Pique Joga na pressão Bota a bota No Paredão Joga no Paredão Juno para tudo Vou no Paredão O Leandri do Paredão E Paredão é risso E no bailela Se destaca Junta com as amiga dela Em casa ela É santinha Na cama A bandida é ela No baile Se destaca Junta com as amiga dela Em casa ela É santinha Na cama A bandida é ela Meia-noite Ela tá ponta Pra maldade Vai sentar Pros envolvidos Da favela Vai Tá possuindo a cadela Tá possuindo a cadela Tá possuindo a cadela Vem aqui com ela Tá possuindo a cadela 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 Vem aqui com ela Tá possuindo a cadela Tá possuindo a cadela Tá possuindo a cadela Tá possuindo a cadela E golfe do derri, show, vinte e fogue, fogue Joga no repertório novo e chegue o sinal, você já sabe qual é Bota pra cima e para o gerou Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a imaginar Passa no shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, prefiro chá, até pra relaxar E te deixar louca E tem café, prefiro chá, até pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz que assim, é pra tirar a roupa Quer vir por cima, tu mandando a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é que você quer fazer, não faça Seguir as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem é inventora pode dar Mas que versão de outro patamar Faço coisa que eu não faria Vou casar da encobrensia, não deu vontade de contar Quando eu te vi, tava bem louco E a garrafa tava bem louco Chorozinho, lixo com água de coco E uma porção de eixos no teu corpo Bota pra descer no paredão Saiando, saiando, repitório Solta meu nervo, é a bagaça Negócio, siga o patadão Bora paredinho, filhos de vulgações Do rei da vida Bota nadinho, gol do lourinho E é perfeita no louco Rúlio, vou ficar bonito Repitório novo, matou na padeira Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua pra mim, então vem Minha boca na sua, sua pra mim, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua pra mim, então vem Minha boca na sua, sua pra mim, então vem E tu tá me querendo, então vem Vamos fazer amor, fazer corpo suar E tu tá me querendo, então vem A cama pega a boca e vamos chamegar E tu tá me querendo, então vem Vamos fazer amor, fazer corpo suar E tu tá me querendo, então vem A cama pega a boca na sua, sua pra mim, então vem Minha boca na sua, sua pra mim, então vem Minha boca na sua, sua pra mim, então vem E tu tá me querendo, então vem Vamos fazer amor, então vem Vamos fazer amor, fazer corpo suar E tu tá me querendo, então vem A cama pega a boca e vamos chamegar E tu tá me querendo, então vem Vamos fazer amor, fazer corpo suar E tu tá me querendo, então vem A cama pega a boca e vamos chamegar Vamos fazer amor Vamos Esse reto catame como gama Vamos A cama pega a boca y a gente Gama a cama sentada, vim pra facanza de M Vim praнутé, vim pra votre O que é que eu tô pagando pra foda, já tô na facolona, eu sei lá Aprende não tem bagulho, tá mais bebendo, é já leveira Vai pra parte, acredita, já tô vendo a mal com o choco Põe a gente, obrigada, aí Valeu, foi A vaquejada começou e vai rolar o desmanteio Bata tudo pra parar, defejar o risco inteiro Levou da meia-noite, bata todo mundo bem Sofoneiro, puxo o pão, me servo, rei do piseiro Bota pra tocar o rivarça, parei de uma aqui, nós te detinou Piseiro e o cinto, quando não querem Fala, parceiro Vai, opa, vai, vai, doido, é já rendo doido É já rendo doido Mas a gente tem que arrancar, dois quebrados Altam a trama do sul, te metai, não é Segura, mano É piseiro de vaquejada, é moído de paredão Cavalo correndo a pista, do alquimando no salão E o dia amanhecer, vaqueiro da competição Hoje eu vou botar curando e tá dançando um porrozão Ah, se abençoe, vamos lá, garçom Eu vou correr na poeira, tá dançando que é transbira Uma mulherada de chapéu e de blusinha amarrada Que bota empoeirada e que possa apertar A pagueirama tá ligada, movimento e tá no pé Jota a pistola, vem com o piseiro, faz aí, food drag Chegou! Arrua de dedo, arrua de dedo, me botei com você agora, vai Minha deda, cadê, saco, vai, eu sou eu Ô, pule, né? Não tem de vaquejada, já te parei, não me botei, me botei com o som Empalhada, sabendo que o homem creia é bom Opa, esse é o meu que eu gostou Arrua de cima, vai, eu gostou Sim, sim, botei Sim, botei com você agora, vai, eu gostou